Bora vestir essa melodia? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Ducatan Basco na área, bem-vindos a mais um vídeo no canal desse Baixista Que Vos Fala, Baixista da banda Oficina G3, a Lufebend e também professor de contrabaixo no curso Gravidade. E vale lembrar que aqui tem vídeos todas as terças e quintas, afinal, nem só de tônicas vivem os baixistas. E a proposta do vídeo de hoje é vestir uma melodia. Muita gente não sabe, mas eu também sou produtor musical e com isso, muitas vezes, chegam ideias muito cruas pra mim. Chega simplesmente uma pessoa cantarolando uma melodia e a gente vai pensar ali e a cabeça nesse momento já começa a trabalhar possibilidades. Se a música vai caminhar pra um violão e voz, ou se ela vai ter uma pegada mais eletrônica, ou se vai ser mais rock. Às vezes, a pessoa já direciona o que ela quer, mas é só um direcionamento. A partir daí, a gente tem que colocar a cabeça pra trabalhar e o céu é o limite pra criar. Então, eu me proponho aqui a fazer duas roupagens, vamos dizer assim, pra essa melodia. Vou vestir essa melodia com duas roupas, então vamos lá comigo. Muitas produções, eu faço só a programação da bateria pra ser uma guia pro batera que, de fato, vai tocar. Daí, nesses casos, eu geralmente uso o Steven Slate, né, que é o SSD5. É uma guia só, né? Mas quando eu quero uma parada eletrônica, e é pra esse caminho que eu vou seguir aqui, eu geralmente uso Battery 4, Battery 4. Então, eu vou dar uma garimpada aqui em alguma coisa, um timbre qualquer. Agora, pra seguir a mesma onda, eu vou achar um baixo eletrônico. Tem um que eu gosto de usar, que é grátis, um plugin que chama Dexty. Tem um que eu já vou direto a ele, que é esse aqui, ó. E, por fim, o piano, que é um piano bem simplesinho que eu tenho aqui, eu acho que vai dar jogo, que chama Quiet Piano. Todos esses plugins são gratuitos, que eu usei até, exceto o Battery 4, esse aí eu comprei. Esse aqui é bem simples, mas ele tem um som bacana. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Uma coisa assim. Essa segunda possibilidade eu vou fazer a mesma parada eletrônica, porém eu vou experimentar cordas. Mas para não ficar igual, eu vou fazer uma outra batera também usando o Battery 4. Eu acabei não falando, o baixo eu fiz nesse Vital, também um plugin gratuito. E como eu falei, eu vou fazer umas cordas. Para as cordas eu estou usando esse Symphony Orchestra da Spitfire Audio. Na primeira camada eu fiz violas, eu vou fazer a segunda camada de violinos. E por fim eu vou fazer mais alguma coisa que de repente eu, sei lá, sopro metais. Música 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 É isso. Música